Mais uma gameplay de Days Gone Vou mostrar aqui uma parte que eu não tinha mostrado a vocês Que são Todo acampamento tem um cantor Ou um músico Por assim dizer É uma pena mas eu não posso mostrar A música do acampamento Como vocês podem ver eles vão pra ali Vai abrir um ponto Eu só posso mostrar o inicio Quando ele pega os instrumentos Mas tá bom Vamos ver o que tem pra nós fazer Temos aqui Esta segura agora e a Infestação do acampamento Rogue Por sinal a música do acampamento é bem boa Eu vou deixar aí na descrição O nome dela pra vocês escutarem Aí pelo Youtube Ou por qualquer plataforma que vocês escutem Spotify ou alguma coisa desse tipo Faz umas semanas A gente tava rodando pro oeste Pela estrada média de Peoneta Vamos fazer essa missão aí Da Liza Aquela menina Meia esquisita Isso aí é normal Esse clarãozinho Dá pra usar isso Dá pra usar isso Deixa eu ver o que é Uva de urso Isso é um dos colecionáveis Que a gente achou Na última gameplay Nessa parte aqui Rapaziada Era fácil de você achar o urso Direto Deixa eu ver o que é Que tem de bom aqui Sim, amanhã Eu vou estar postando Duas gameplay De Final Fantasy Falando no diabo Dou um urso ali Ok Eu vou ser aqui Liza Eu tento te buscar Não tem que estar por aqui Vou voltar mais tarde Terminar de queimar esses ninhos O que é queimar esse Collor? Não Não É É É É Vamos ver como é que eu rodei os peixes e esses papudas. Pra lá. Beleza. Cadê você, menina? Ela tá pra aquela região. Vai pra lá. Vá, suba. Cadê você? Aê, surdina. Mais é que eu peço. Bem no alvo. Ah, caralho. Você tem que tá por aqui. Bem que podia ter um silenciador dessa arma, não era? Deixa eu ver como é que eu vou despistar esses mané. Vindo pra cá. Okay. Você tem que ter um silenciador. Certo. É. Tchau. 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 Então, como é que eu faço pra entrar aí? Pronto. Por aqui. Isso, perfeito. Aqui dentro. Aê, consegui por algum bambu. Dá pra usar isso aqui. Se eu não estou enganado, é aqui. Ih, rapaz, tem uma horda ali. Personagem colecionável. Agora você vê. Ih, rapaziada, olha o tanto. E eu vou me mandar por aqui, por detrás, rapaziada. A horda vai atacar esses malucos. Resolvido. Se vira isso, é um imbecil. E aí, rapaziada, olha o que é que eu faço. Aê, pra aumentar ali tem gasolina. Aê, pra aumentar ali tem gasolina. Ah, rapaz, morta a horda ali. Uva de urso. Esses bichos tem uma audição infernal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá para me salvar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá para me salvar. Não, não, não. Helicóptero da Nero. Não, não, não. Ova de urso. Aqui de todos os lugares para cima não tem um galão de gasolina. Estou ferrado. Bom, vamos para o acampamento, rapaziada. Deixa eu marcar aqui o acampamento. Então vamos por aqui por cima. Vamos para o acampamento. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau!